Ainda em São Paulo, o Poliano usou suas redes sociais nesse sábado 10 para revelar que está de luto após perder um amigo, ele que tocava com o Leonardo. Ela revelou que ele faleceu de cirrose, perdeu as esperanças e acabou se entregando para a bebida. Infelizmente, a gente sabe que isso é muito comum acontecer, a gente lamenta muito e já deseja os pêsames aqui à família, aos amigos e a Poliano, é claro. Bora conferir! Gente, estou aqui com reunião online, agendinha ali, mil coisas para resolver, mas deixando minhas coisas todas organizadas para, se Deus quiser, segunda-feira ou terça eu ir para o Goiânia. E hoje eu nem levantei da cama, daqui a pouco eu vou tomar um banhozinho, porque hoje eu estou com o coração super triste. Hoje nós perdemos um grande amigo. Quem acompanha a carreira do Léo conhece, gente, o Alex. O Alex é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, grandiosa. Ele trabalhou com o Léo há muito tempo, ele tocou com o Léo, ele depois trabalhou de segurança, junto com o Passinho. Uma pessoa risonha, feliz, contente, de bem com a vida. Me chamava de T-Police. T-Policia, né? São que vigia. Ai, eu lembro da vozinha dele, ele falava T-Police, não esqueço disso. E hoje ele veio a falecer. Infelizmente, o vício do álcool tomou conta. Então, gente, ele morreu de cirrose. Ele já estava lutando, sabe, contra o vício do álcool. Ele foi internado várias vezes. Acho que já tinha um ano e meio, dois anos que ele estava nessa luta. E aí chegou um tempo que ele perdeu, acho que, a vontade de viver. E aí não tinha nada que fazia ele ter essa vontade, resgatar essa vontade, né? E aí a gente não sabe o que passa dentro da pessoa, os traumas, as emoções. Então, quem somos nós pra julgar alguma situação? Agora, só orar e pedir a Deus que dê um bom descanso pra ele, que conforte o coração de toda a família. E a gente veio nesse mercado aqui do lado de casa, gente. Olha como é que eu vim. Minha mãe também. É um lustre, cara, é um lustre. E olha, o marido com a bochecha vermelha, gente. De calor, né, mamãe? Calor, né, nanãe? Anda, vai, anda. Anda. Felicidade dela. Você gosta, mãe? Você gosta, cara? Você gosta, mãe? Gente, a Tereza tá louca pra entrar aqui nessa área. Ela deve tá quente... Não, 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 não. Nesse daí não, é na grandona. Esse daí tá quente. Você vai ficar mais quente ainda. Aí, nessa daí. E, ó, estamos aqui, hein, Maria de biquíni. Vamos entrar na piscina também, né, cara? Nós vamos entrar nessa piscina, né, cara? Vamos jogar nessa piscina. Porque agora não tem sol mais, gente. Então, eu posso. Pronto, fiquei na piscina até agora com a Maria e com a Tereza. Cadê a Tereza? Tá lá. A Maria já subiu pra tocar de roupa. Agora eu vou também. Mas não sei se eu tomo lanche da tarde, como antes. Não sei. Ou se eu tomo banho e depois eu desco como. Como é grande o meu amor por você.